Estamos aqui, eu, Robertinho Vieira de Carvalho, em pleno 17 de agosto de 2019, na fazenda Ipanema. Vimos aqui para tirar fotografias do local, local histórico, certo, Robertinho? Certo. É... Primeira condição de ver o do Brasil. Sim. Qual Dom Pedro que vinha aqui, Roberto? Estamos gravando. Quem veio foi o segundo. Primeiro não chegou a vir. Foi hospedado naquela casa lá. Ah. Está certo. Eles fizeram um adendo, um alacavo, aquela ali. Certo. Recebeu o imperador. Viu? Sabe tudo esse menino. Vamos começar por onde? Olha, as árvores são bonitas aqui, né, Robertinho? Hã? As árvores são bonitas aqui, ó. Olha, ó. Coisa linda. Meio sem folha, né? Hã? É por causa do inverno, né? Olha, aquela máquina, aquela locomotiva. Ela está ali até hoje, ó. Nós já tínhamos até foto dela. Ah, esqueceram de fazer os trigo lá por cima. Really? Hã? Olha a cachoeira lá embaixo. Essa casa aí, que ficava a fundição, essa casa é nova ou foi feita depois, Roberto? Essa... Não, essa é do primeiro aí. Hã? Uma das primeiras. Puxa, mas é uma bela construção para aquela época, não? A casa das armas brancas ali e ali era a casa da guarda, né? Hã? Essa máquina não estava ali. Acho que fizeram um trilho para ela chegar ali, ó. Não tinha. Máquina sepática. Máquina sepática. Aqui é a casa da guarda, essa construção recebe-se nova por ter abrigado em 1835 a 1842 uma tropa do exército. Foi construída inicialmente em taipa de pedra, por volta de 1911, para ser um depósito de minérios, sofrendo depois várias interferências para atender a outros usos, entre os quais de prisão comum e militar. O pórtico foi fundado em 1841 pelos trabalhadores de Real Fábio de Ferro de Ipanema, em homenagem à maioridade de Dom Pedro II. O imperador recebeu a homenagem em 19 de março de 1946, quando visitou Ipanema pela primeira vez, pois a revolta dos liberais impediu a homenagem em 1841. E aí, ó, os caras ficavam presos aqui, ó. É mole ou o que é mais? É isso aí. Como é que chama esse rio aqui, ó, Robertinho? Como é que chama o rio aqui? Ipanema. Ah! Não é muito legal, seu rio. Como assim? Ipanema. O rio ruim, rio podre, rio. Ah, é? Não é legal. O que não tem peixe, que não presta pra nada? Ipanema. Beleza. O doutor Roberto montando. Que máquina é essa, Roberto? Graflex. Graflex. De que ano é essa a máquina? Mais ou menos? Não, é de... Deve ser de 40, 30. É. Berto, está... O problema, né, Rocha? É. Ela tira de pontinha pra pê-la. Ah, é. O filme dela é só da Alemanha, né, Roberto? Estou nos Estados Unidos também. É? O que você está medindo agora, Roberto? Nada, estou pondo no foco. É, vai tirar foto... Dessa linda casa. Está no foco. Está no foco? É, vem ver aqui. Vamos ver. Olha, rapaz. Está no foco mesmo, cara. Só que é ponta cabeça, né? É, ponta cabeça. Eu me raleixo. Talvez eu estava... mexendo, não é? Hã? Coitado do seu vento. O guarda. É. Mas depois como é que o senhor consegue pôr certos? É, 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 é meio difícil isso. Tô sabe como é que é. Robertinho acabou de dar o... Dar o... O acerto final para tirar a foto. E tirei do foco. E tirou do foco? Ei, caralho. E agora? Agora nada feito. É assim. Não tem foco de nada. Ok. Robertinho, pôr o filme. Um por um. Na hora de revelar, vai ser problema, né, Roberto? Tem que ser um por um. É. Não é fácil. É, não. Não é bom, não. É, é interessante. Tem um fotógrafo de hoje em dia, novo, que é isso daí? Dá, não é. Tem um bom bombeiro e um bom bombeiro. É, aqui nós temos um grupo. De fotógrafos velhos. Eu pus... Soma... Quatro... Até... Zona sete. Você tá... Você tá notando para poder revelar depois, é isso? É, é um sonho. Revelar é legal, né? É preto e branco? Não. É. Preto e branco. Preto e branco, pôr. Pronto. Zona quatro, zona sete de Ansel Pada. Isso aqui, a serraria foi construída em 1811, cara. Essa serraria foi construída em 1811. Agora eu vou dar uma ponte aqui de 1804, Robert. 1811, que é o que restou da ponte, né? Quer dizer, é o que restou da ponte, né? Olha. Essa é a represa Edberg, construída em 1811 por Carl Gustav Edberg. A represa Edberg foi a primeira no Brasil com a finalidade de aproveitamento da energia hidráulica. Sua função era de barrar as águas do rio Ipanema e, através de canais, levá-la para fornos e oficinas, onde rodas d'águas impulsionavam o maquinário da fábrica de ferro. As comportas hoje existem e ainda são acionadas para regular o nível de água da barragem. É mole ou quero mais? É mole ou quero mais? A segunda usina de refino pertence ao conjunto de fornos, aqui que eram produzidos munições de três canhões. Foi a primeira vez que vieram uma colônia de Prussiana. Vieram 56 para cá, para Ipanema. Foi o primeiro trabalhador estrangeiro da Real Fábrica de Ferro. Vieram com mulher e filhos, né? Aqui faziam canhões e munições para a revolta dos liberais. Olha aí. É aqui que faziam os canhãozinhos, ó. Naquela época também no meio do mato aqui, os caras estavam fazendo canhão e munições. Certo? O Roberto vai tirar foto aqui da... Tem algum canhão aí, Roberto? Sobrando ou não? Não. Nada? Não tem munição nenhuma aí? Usaram todos os canhão. Olha só. Olha o tamanho da coisa, meu. A grade. Olha aí. Aqui produzir canhão. 0.03, né? Para a revolta dos liberais. Mais munição. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tudo escuro. Só tem tábua aqui. Não dá para ver mais nada. É que o pessoal deve usar essas madeiras para alguma coisa, né? Certo, Roberto? É isso aí, garoto. Beleza? O Robertinho, em final de campanha... Pode andar, Robertinho. Pode não, não conforte. Estamos aqui desde as 10 horas da manhã. Já são 1h11, 1h12. E... Já rodamos por aí tudo. Temos fotos. E... Tá na hora de ir embora, porque o Robertinho já tá carregando essa câmera. Quanto pesa essa câmera, hein, Roberto? Ele mesmo não sabe quantos quilos pesa, mas... É... Leve não é. Né? Então... Estamos indo embora. Rodamos para tudo quanto é canto. É... Sempre tem um... Uma novidade. Já vimos aqui... Vimos aqui outras vezes. Terceira vez. Sempre tem alguma coisa... Para fotografar ou para ver. É uma descoberta. Até a próxima. Maxime... Obrigado.